O cara é... Mano, porta dos fundos. Ratão porta dos fundos 2017. Ratão porta dos fundos. Vou meter na tua porta dos fundos. Só bem gostoso. Amanco. Amanco. Caralho, irmão. Os caras são muito lixão nesse time, na moral. Só zoa só. Não, na moral, eu quero um 3 a 0 agora. Um 3 a 0, galera. É pra mostrar que o nosso time tem habilidade porque a gente tá com a moral muito baixa. Ó, é o seguinte. Baixa. Não, a gente tá com a moral muito baixa. Se a gente perder essa daqui... Com a moral muito o quê? Eu vou vazar o áudio do vídeo. Aí tava muito louco. Porque a gente ficou pêbado e não ficou pêbado. Aí ele falou com as meninas. Vamos pra uma balada muito louca. Que balada que é muito... Rato, vai tomar no cu, rato. O rato é muito cuzão, né, mano? Então soca direito, cara. Não, eu vou divulgar umas fotos aqui, velho. Eu vou divulgar uma foto que você vai ficar triste. Eu vou divulgar foto não, eu vou divulgar vídeo. Não, vai piscar uma foto do ratão agora aqui, ó. Na moral, arruma esse PC também, Drizzi. Pelo amor de Deus, tá carregando geral finalidadinho. Na moral, o PC da Sussa, Potento Core, velho. Potento Core. Na moral, mano, o cara demora muito. É que eu tô no Outtube aqui resolvendo o Maxplay. Palma pro de vocês. Nossa, mano. Babaco. Eu vou postar um pedacinho do vídeo do rato. Eu quero que demore mesmo pra dar tempo de eu começar a gravar meu vídeo. Um pedacinho do vídeo do rato. Um de ele. Entendeu? Na Blizzcon, hein, ratão. Tem umas gravações show aqui. Vai lá, Drizzi. Faz também o vídeo teu da Blizzcon. Oh, nossa. Ih, essa foi pessoal, hein. Foi, pegou na veia ali, ó. Essa aqui, mano, vai ficar quieto o resto do vídeo. Não faz vídeo! É, é, é. Eu vou falar quem que queria uma... Um virginho na Blizzcon. Vou falar pra você quem que queria. Eu vou contar pra você. Eu tô aqui com o rato. Piscando mais uma foto do rosto do ratão aqui, ó. Piscando mais um pixel do rosto do ratão pra você. A gente foi pra um bar. A gente bebeu muito. Tipo, a gente bebeu muito. Ô, ô, Drizzi. Fala o que que os caras tem que buscar no YouTube pra achar o vídeo do rato aí, ó. Qual o vídeo do rato? Aquele que a máscara cai lá e tal. Ah, a máscara caiu, galera. Pesquisa. A máscara caiu o rosto do ratão. Não, mas é assim. Tem palavras certas, né? Qual? Eu não sei, eu não sei. Fala pra eles. Trecho, live do rato, máscara... Trecho, isso. Ah, aí, ó. Eu tô nesse áudio também, amigo. A máscara caiu. Vamos ver. É, pode crer, Patinho. Esse áudio não pode sair pra você também, não, mano. Esse áudio aí, amigo. Vamo lá. Que áudio é esse? É, vamo lá. Vamo lá. Vai jogar direito, mano. Agora é pra jogar direito, mano. A última já carreguei, mas... Eu vou jogar direito. Não vou carregar nessa, não. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Ô, na moral, eu vou inverter o mouse. Caralho, o cara botou o Johnny, não me ocupa. Caralho, tá bom, amanhã? Já morri, velho. Ah, não acertei o pulo. Sério mesmo? Eu sou bem burro, viu, velho? É moral. Tá facinho esse aqui, hein, galera. Vamo embora. Mais fácil que só tirar 12 de neném. 10 segundos. E você sabe disso, né, Cauê? Eu não tiro doce. Seu minecraftiano do caralho. 5 segundos. Você me tira doce, você é uma chuca. Eu tiro mesmo. Você é o quê? Você é o quê? Me tira doce. Me tira doce. Vamo embora, vamo embora, padrão, padrão. Vai, 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 rato. Tô contigo, tô contigo, rato. Vem comigo, rato. Vem comigo, rato. Vem comigo. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora por aqui, já estourei aqui. Uhul. Vamo, 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 vamo fazer a tacaruga. Vamo fazer a tacaruga. Vem cá lá, vem cá lá. Volta aqui, Delberto. Volta aqui, Delberto. Já tem um ali, mano. Já tem um ali. Acordo. Vamo, isso aí, escudão. Vai. Pati, vamo por cima lá. Estoura por cima, Pati. Sobe aí, sobe aí. Isso aí. Vai, Cauê. Vai, Cauê. Só espera. Só espera. Tá seguro. Pode pôr, pode pôr. Tá seguro. Tá seguro mesmo. Pode ir. Confia, confia. Quem tá segurando? Vou estourar aqui. Vou estourar aqui, Cauê. Vou estourar aqui. Ai. Ai, ai. Nossa, tem um cara que me deixou com um de vida. Um. Mas e aí? Porra, da onde, gente? Nas portas? Mas eu também morri. Eu também não sei como é que eu morri. Ah, o cara pegou a gente pela escada, velho. Ai, ai, errei horrores. Nossa, eu dei um headshot no maluco. Agora que ele tá me procurando até agora. Boa, 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 boa. Sou eu, Pati. Sou eu. Entra aí. Vão ae, Drizzi. Vai, 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 vai. Estourar aí. Não tem isso aí, velho. Porque ele é borrão. Acho que ele usa a granada. Tá mais, foi. Não tem outro. Boa, Pati. Boa, Pati. Boa, Pati. Boa, Pati. Boa, Pati. Boa, Pati. Tô brilhando horrores. Ai. Nossa, o cara já apareceu ali comendo meu ânus, velho. Ah, ele tava de pulse, ele tava de pulse, ele tá na outra bomba, tá de pulse. Ai, caralho, caralho, ó, esse cara aí, esse cara com o hack do rato aí. Aí é foda, aí é foda, o áudio deles vai acabar sendo vazado. Fodeu. Olha o outro pulando ali as coisas, tá precisando de estar jogando malho. Valeu, valeu. Agora eu mandei umas duas línguas aí, mano, português e inglês. É assim, ó. É as gracinhas de vocês, mano, é as gracinhas de vocês, vamo embora, vamo focar. O que? Eu tô matando geral. Ah, tá matando geral, mas tá com a cabeça em outro lugar. Eu também tava matando todo mundo, eu também tava. Ô, Cauê, Cauê, pega o personagem, Cauê, pega o personagem, Cauê. Pega o personagem, Cauê. Ai, ó, nego chamando o Zigueira no charade, porra. Zigueira, galera, trazendo mais um vídeo. Comentado pra vocês. Na moral, eu quero gravar mais com ninguém que joga Minecraft. Só mais eu sei com ele. De graça. Vamo fortalecer, amiguinhos? Vê se não vai chegar perto da parede agora, Pati. Filha da puta! Mentira, é sério. Caralho, não acredito, mano. Cadê você? Cadê você? Não, rato, não. Não, rato, não mata ele, rato. Não, parado. Eu aviso dez mil vezes. Não chega perto da parede, o Dom vai lá e abraça. Ai, 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 ai. Para, para. Você respeita. Não, vou tirar, vou tirar. Vou tirar só cinquantinha, só cinquantinha. Para. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, tenta ir. O cara não consegue jogar sério, é brincadeira, velho. Vamos jogar sério, mano. Ah, ratão. Ah, ratão. Ah, ratão. Não, não vou jogar com o rato não, velho. Aí foi o cuzão demais, eu fiquei chateado contigo. Agora eu que vou bazar teu áudio. Driss, levanta aí, Driss. Não, eu que vou bazar teu áudio agora. Eu tava brincando mesmo, levanta aí, show. Driss, levanta. Driss, não quero levantar, Driss. Não vou ficar aqui mesmo, tô triste com você. Mano, tô com um quadro de vida que vocês tão moscando aí. Eu matei um aqui, amigo. Vai ali mesmo, ratão. Aquela janela ali só vai pegar o cara nas costas. Sério? Perdeu. Aqui? Ah. Não, na direita, na direita, ratão. Ele passou já, tá embaixo do estéreo. Tá complicado carregar esse time aqui, viu, amigos. Ah. Pegou o cara da bomba, hein. Boa, estéreo. Foi o cara que achou em mim, esse aí? Não sei. O cara só esperando a vida. Ajudando as câmeras aí vocês dois, mano. Não tem câmera, mano. Tá tudo estourando. Meu Deus. Ah, mano, tomei. Ah, esse cara joga horrores, velho. Ó, como é que ele sabe que eu tava vindo ali, velho? Porque ele tava marcado, né, mano? Tava fora. Mas eu entrei, hein. Explodi a cabeça desse jogador. Não, mas ele tá estendendo ele, viu? Por onde ele tá estendendo? Aqui, aqui, aqui. Aqui, estéreo. Corredor do fundo ali, sério. A gente não pode perder, não, nego. Não quero vazar até o alto. Ah, mas a galera... Dá a volta. Por fora, estéreo. Por fora, por fora. Não vai pra um lugar com o Patif, não. Já me viu. Não, mas tenta por fora. Pera que tem outro. Pera que tem outro. Pera que tem outro. Puta, morri. Como que eu morri? Ah, o cara tá ali. Agora volta lá. Agora volta onde o Patif tava. Ele tá lá dentro, estéreo. Estéreo, pega ele, estéreo. Ele tem que vir aqui, porque a bomba tá aqui. Ah, mas vamos, vamos, vamos. Puta, estéreo. Jogou o caralho. Caralho, estéreo. Nossa, que tiro, garoto. Estéreo é o primeiro do time. Estéreo, olha isso, olha isso. Estéreo, olha a Patifaria carregando aí, ó. Vambora. Só vem. Tem hora que ele liga um negócio assim que a mira, né? Ó, o rato manja, né? O rato manja horrores da mira aí. Não, não é assim comigo? Não, porque se fosse comigo, nossa senhora, estaria um alarme central aí. Caralho, Ratão. Quem for roubar que escolheu a porra do martelão? Foi o Minecraft. Qual é, Mine? Tira aí. Ele vai craftar, ele vai craftar, Ratão. Deixa aí. Não gosto de você. Por favor, por favor. Tá bom. Só porque eu tiro, eu gosto de você. Muito obrigado, tá? Bora, bora, bora. Vai, vai, vamos ganhar agora. Ô, ele ia fazer uma crafting table louca, Rato. Você é mó bom, bora. Vai, vai ser um vídeo show. Esse aqui vai ser vídeo show. Vai, vambora. Vídeo show? É. Ratinho? Show. Ô, os caras só passando vergonha mesmo, né, velho? Não, é, não. Se fosse eu ali, nossa, caralho, Ratão. Tua manira tá com o quê? Tá com... Não, rato. Se fosse você, você tinha dado headshot em três caras ao mesmo tempo. Um tiro. Um no servidor diferente. Ia fazer igual no procurado lá, não. A baleia fazer curva, velho. Comigo é assim, mas não é já que é estéreo. Não, estéreo é piloto de avião. Ele tem... Tem que confiar nele. Entendeu? Ah, não fode. Eu acho que o pessoal... Acho que o Aman podia colocar... Tem aqui no prédio laranja, não... No prédio laranja. No prédio laranja. Amanco, Amanco. O Tony localizou uma porta. Bota replay aí da mira do estéreo e do combo. Cara, fica só no Tornão, Tornão, Tornão. Tornão, Tornão. 10 segundos pra inserção. Estéreo atirando aí? Nenhum monstro, velho. Mano, não tá ficando ninguém dentro da B, velho. 5 segundos pra inserção. A B tá vazia. Guardei meu carrinho aqui mitoso. Guardei meu carrinho aqui mitoso. Vamo na B, vamo na B. Vamo na B, vamo na B. Vamo na B geral, vamo na B geral. Mas vai com cautela, vai com cautela. Pelo amor de Deus. Tava o time aí. Vem por trás. Não vai por aí. Não vai por baixo não que os caras vão marotar na janela. Vamo por trás aqui, ó. Vamo por trás aqui do container, né, ô. Vamo subir? Ai, ó. Os caras marotando aí. Vocês estão morrendo. Morri? Eu morri? Pateado. Ah, você é arrombado. Você entrou na minha frente comigo rushando, velho. Não tô acreditando nisso. Levanta, patinho. Drizze, eu vou com você, mano. Eu desisto desse time, amigos. Não dá. Não, só vai devagar, mano. Vai devagar e vai se passa. Ah, mano, tô bem. Tô bem. Na moral, tive que dar uma bosta, velho. Tá não, tá não. Tem eu e o Sterling. Vamo lá. Só lamento. Mas vamos ter que vazar o áudio do Drizze. Vamos ter que vazar o áudio do Drizze, meu c***. Mano, confia, confia. Drizze bêbado. Confia em mim. Com o Pitã. Lindo. Pelo menos o Drizze tava, tipo, muito feliz. Quem tá puto? Cauê tá com a maleta. Cauê dá um pra plantar aqui na B já, hein, mano. Calma, calma, calma que tem um cara aí. Tem um cara aqui, tem um cara. Boa, Cauê. Boa. Cuidado que o filho dá pra tudo rage lá. Mano, aqui é fatia e passa, mano. Fatia e passa. Calma que eu vou descer. Eu tô descendo, eu vou descer com estilo. Vem por trás de mim aqui que tem uma porta aberta já. Vem por fora mesmo. Calma, calma. Estelar, dá a volta, Estelar. Dá a volta, Estelar. A câmera aqui, ó. O que eu faço aqui? Vai, Cauê, entra aqui na B, entra aqui na B e pá. Retorno munição. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Olha, olha, olha lá, Cauê. Os caras vão vir de lá, olha pra lá. Ai, tem um buraquinho ali. Calma, Drizze. Tô plantando, tô plantando. Deixa eu ver daqui de fora. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Nossa. Nossa, achei um. Corre. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Não estava na sua câmera na história. Fica protegendo aí, né? Fica protegendo aí, né? Fica protegendo aí, né? Fica protegendo aí, né? Boa, Cauê. Boa, Cauê. Matou o hack lá dos caras. Desativador. Mas peru. Esperu agora. Liga o hack. Não viu que eu quis ganhar lá? Tô emprego. Não viu que eu vi a lá? Tem um aqui. Tem um aqui. Mais um de novo pra eu ver. A parede Cauê, aparede Cauê. O cara levou um pedala robinho que saiu voando Acho que a gente não vai vazar o áudio do Drizzi hoje não, hein? Acho que não, hein? Hoje não, amigos, hoje sim Todo mundo do time ligou o hack pra não vazar o áudio do Drizzi Eu vou morrer só pra vazar, só pra vazar Só pra galera saber aqui de novo, ó Vai tomar no seu cu Filha da puta, eu tô surdo Vambora, vambora, vambora Mano, a internet tem que conhecer essa porrondia Vai ser pelo meu calhão pra me ganhar várias views Nossa, a internet tem que ver sua cara Nossa, eu te dou um strike Nossa, eu te dou um strike Que vai perder o canal por três YouTube seguidos Não, não vou tomar strike não, nego Curei a porra da bola, foda-se Pega aqui, na moral, escudinho Show Pego nada eu, hein? Porra, é essa? Pegaram a fiesta, filho Mano, vem cá Tá bom, obrigado Vou te matar se você não pegar Pô Obrigado, vale aí, seus noobs Valeu por me dar ponto Ô, louco, ué, quer dizer que é desses? Que graça, de graça DJ quebra bloco e a noite xinga os amigos, é isso mesmo? É? É, você vê? Essa é a verdade por trás do Minecraft, a casa caiu Galera, eu não falei nenhum palavrão até agora Eu nunca falo um palavrão, mano Foda-se Nossa Ele falou um nossa, mó triste, né? Foi tipo um nossa, realmente Ele nunca tinha escutado esse palavrão, tá ligado? Aí, ó, marquei um, marquei um, marquei um Vambora Tem que pegar da janela aí, galera Janelinha, janelinha, porra Minha bonda tá coçando horrores Caguei ficar dando essa porra aí pro mendigo Eu fui avistado Rato Pelo amor de Deus Fudeu, fudeu, fudeu Aonde? Aonde o fuzi? Aonde o fuzi? É aqui na B, aqui na B, tá Já é ou na B, mano, matei um lá já Já é ou na B Vem na janela, lá Caralho, me mataram, mano Cara, eu não consigo matar ninguém, né? Ah, porra Vambora, tio Vambora, vambora Ah, tem mais um aí dentro Tá aí dentro Tá aí dentro, tá aí dentro, tiff Boa, boa Lá fora eu derrubo Me revive aqui Ah, eu derrubei um lá fora Tá na porta E tem um sniper na porta também Ah, tem outro Nossa senhora A mira atacou, meu amigo Me segura Vambora Ah Voltei, amigos Bem que vem Bem que vem Esse daí Vamos finalizar essa partida de hoje Chega, um beijo, tchau É o seguinte Tchau Tchau